Temos aqui 6x ao quadrado menos 120x mais 600 igual a zero. Como sempre, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver em ordem a x. Se conseguem encontrar os valores de x que satisfazem esta equação. Muito bem, vamos trabalhar nisto juntos. Estes números não parecem do outro mundo. Parecem algo com o que consigo lidar e penso que consigo fatorizar. Então, vamos tentar fazer isso. A primeira coisa que gosto de ver é se consigo obter o coeficiente no termo de segundo grau. No termo de x ao quadrado. Na realidade, parece que todos estes termos são divisíveis por 6. Então, se dividirmos ambos os lados da equação por 6, vou continuar a ter coeficientes inteiros. Vamos fazer isso. Vamos dividir ambos os lados por 6. Se dividirmos o lado esquerdo por 6, dividir por 6, dividir por 6, dividir por 6. E vou dividir o lado direito por 6. Se fizer isso, claramente, se fizer o mesmo em ambos os lados da equação, é igualdade de manter-se A. No lado esquerdo, vou ficar com x ao quadrado. E depois, menos 120 a dividir por 6, isto é, vamos ver, 120 a dividir por 6 é 20. Então, temos menos 20x. Depois, 600 a dividir por 6 é 100. Então, mais 100. É igual a zero a dividir por 6. É igual a zero. Então, vamos ver se conseguimos fatorizar, se conseguimos transformar esta equação de segundo grau como o produto de duas expressões. A forma de pensarmos nisto, e já o fizemos múltiplas vezes, se temos algo, se temos x mais A vezes x mais B, e espero que isto seja uma revisão para vocês, se multiplicarmos isto, isto será igual a... Será igual a x ao quadrado mais A mais B, x mais AB. Queremos ver se conseguimos fatorizar isto num x mais A e num x mais B. A mais B tem de ser igual a menos 20. Isto tem de ser A mais B. E depois, A vezes B, aqui, tem de ser igual ao termo constante. Isto aqui tem de ser A vezes B. Conseguimos pensar em dois números que, se fizermos o seu produto, obtemos 100 e, se fizermos a sua soma, obtemos menos 20? Uma vez que o seu produto é positivo, sabemos que têm o mesmo sinal. Ambos terão o mesmo sinal. Ambos têm de ser positivos ou ambos têm de ser negativos, uma vez que sabemos que o seu produto é positivo. Uma vez que a sua soma é negativa, então ambos têm de ser negativos. Não podemos adicionar dois números positivos e obter um negativo. Então, ambos têm de ser negativos. Vamos pensar um pouco nisto. Quais são os números negativos que, quando os adiciono, obtenho menos 20? E, quando os multiplico, obtenho 100? Bem, podemos tentar fatorizar o 100. Poderia pensar que ficaria menos 2 vezes menos 50 ou menos 4 vezes menos 25. Mas, pode ocorrer-vos menos 10 vezes, vou escrever desta forma, menos 10 vezes menos 10. E isto é, menos 10 mais menos 10. Então, neste caso, ambos A e B seriam menos 10. Podemos reescrever o lado esquerdo desta equação como? Podemos reescrever isto como x, e vou começar por escrever desta forma, x mais menos 10 vezes, vezes x mais menos 10, outra vez, x mais menos 10. E isto será igual a zero. Então, tudo o que fiz foi fatorizar esta equação de segundo grau. De outra forma, estes são ambos o mesmo que x menos 10. Poderia reescrever isto como x menos 10 ao quadrado igual a zero. A única forma do lado esquerdo ser igual a zero é x menos 10 ser igual a zero. Poderiam pensar nisto como aplicando a raiz quadrada em ambos os lados. Não importa se estamos a fazer mais ou menos a raiz quadrada. A raiz quadrada de zero é zero. E mais zero é igual a menos zero. Então, poderíamos dizer que x menos 10 tem de ser igual a zero. Então, x, adicionando 10 a ambos os lados disto, temos que x igual a 10 é a solução desta equação de segundo grau aqui.